A menina dos homens, tribo bato queijê É sua filha, é sua filha, quero ser pra você Um ambuçar de amor, provar do teu sabor E nesse país, fazer você feliz Venha me dar amor, me dar o teu calor Te quero em Mauê, te quero em Mauê Então não há crentece, não há porquê Não tem mais quem crescer, acabou pra você Eu que pensava, amor, em dividir calor E nesse país, fazer você feliz Venha me dar amor, me dar o teu calor Te quero em Mauê, isso é um mar de pé No sap e pele No sap e filme Tudo tem uma lógica Já mina é minério No sap e pele Não tem mais quem crescer Então não tem mais quem crescer E aí E aí E aí E aí